O alfinista Marco Abreu vai trazer Então 20 animes que marcaram Os últimos 20 anos Tá começando a ficar Saudosista o Marco Abreu, hein Perigo, perigo Nosso menino está envelhecendo Vamos ver Vamos ver o primeiro episódio Calma aí Por que que tá baixo? Acho que tá baixo porque aqui não tá no máximo Pior que tá no máximo sim É de quando esse vídeo só vai? Esse vídeo é de 6 dias atrás 6 dias atrás, ok, ok Tá aí na boca do povo ainda Vamos ver Minha nossa Eu queria muito ter feito um canal do Youtube Naquela época porque eu ia surtar tanto Comentando cada episódio Aquilo lá catapultou esse anime pra um nível De mega hate do ano Nessa época aí o Sawano virou o rei Só que aí chegou a mensagem do anime É aí que o bagulho ficou louco Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo Dessa vez com animes que marcaram a década Se esse vídeo tá meio atrasado A ideia dele Peraí, década? Tá certo São duas décadas, né 20 anos, duas décadas Tá certo Tá correto aí o alquimista, tá? Tá correto Tá bom Originalmente pra 2020 ou 2021 Só que eu acabei esquecendo Então ao invés disso eu resolvi comentar os animes que mais... Ok Caralho, muito foda Muito bom Olha só Esse vídeo era pra ser proposto Quando chegasse em 2020 ou 2021 Pra fechar as décadas, né Mas ele esqueceu por 3 anos De fazer esse vídeo E aí ele falou Por que não, né Se você esperar chegar até 2030, né Aí vai ficar meio foda, né Vai tá muito longe, né Se nem você botar mais aqui, né Ele foi e fez O Gui falou ali Talvez um outro animes Se ele está em Gates Está em Gates? Está em Gates com certeza, né Está em Gates Está em Gates Com certeza Gates Marcaram os últimos 20 anos Ou seja A gente vai aqui de 2004 A 2024 Então vamos lá Como sempre Quem puder Apoie o canal Vire membro Seguem vídeos extras Toda semana Já tem mais... Se você puder Apoie Vire membro Você ganha vídeos extras Toda semana Inclusive Inclusive Reviews Comentários O que você quiser Críticas De filmes Animes E filmes, tá Então Venha fazer parte Vire membro Do conteúdo líder E você terá acesso A Pedro Ladino Comentando sobre filmes Que é maravilhoso, tá Então Muito obrigado Marco Abreu aí Pela deixa E eu vou pular a sua parte, tá Tamo junto, garotão Top 5 Tamo junto do Marco Não sei Ah Já meteu Já meteu o spoiler É então Porra Isso que é foda Beleza Já acertou um Alguém pergunte isso Nos comentários Eu vou responder aqui Por que não contar animes Dos anos 2000 Até 2024 Bom gente O maior anime Dos anos 2000 Até 2010 Foi um De temporada Death Note Era um anime Que realmente Se destacou No sentido De que atraia público Que nem assistia anime Às vezes Às vezes Ouviu falar Pelo menos Ou até foi assistir Então Nos anos de 2000 A 2010 O anime Desses anos aí O que mais se destacou Que pegou até público Que nem conhecia esse nicho Foi Death Note É incomparável Beleza Pô Marco Mas e Naruto No caso Bleach Etc Eu não tô contando Animes infinitos Pelo menos que esses animes Acabaram Ah ok Sofim das contas Ué Ok Ainda bem que você trocou Ladinho Ainda bem que você trocou Tô falando de animes Que tem Até porque nenhum deles Saiu no 2000 Talvez só Bleach Porra Marco Tira essa porra Eu não vou pausar Não vou pausar Guys of One Piece Etc Tem uma quantidade Absurda de episódios Então como é que você Compara eles A um anime Que só teve Pra se destacar 12 Em caso 20 episódios É completamente injusto Comparar um anime Que tem 100 episódios Lá pra tentar Ficar chamando atenção A um anime Que teve 20 Então eu vou focar Aqui em animes De temporada Até porque São menos conhecidos Caso os animes Que acabaram se destacando Ao longo de muitos anos Como Naruto Bleach Hunter x Hunter One Piece Etc A pessoa tá careca De conhecer E careca de saber Que ficaram populares Ao longo dos anos Mas alguns outros O pessoal não sabe Ou no caso Não viveu Diferentemente De Death Note Esses animes Fizeram muito sucesso O Indy né Death Note O Indy Death Note Boa noite Boa noite A gente cozinhou O máximo que deu Mas enfim Até reiniciei o PC aqui Esperando a sua chegada Mas não deu Mas chegou na parte boa Tudo bem Tudo bem A bem que ficaram populares Ao longo dos anos Beleza Mas alguns outros O pessoal não sabe Ou no caso Não viveu aquilo Aquela época Não acompanhava temporadas Pra ver o efeito Que aquele anime teve E antes que alguém pergunte Cold Gears Não se destacou também Ficou bastante popular Mas não teve um efeito Nem próximo A Death Note De trazer gente Que nem assistir anime Pra assistir Mas Geralmente o pessoal Vai assistir Cold Gears Depois que já tá assistindo anime Ele começa a ver listas melhores E tal E acaba indo ver ele Mas não é aquele anime Que geralmente tem o poder De atrair gente Que nem é do nicho Então esses animes Que eu vou focar mais aqui Inclusive Então vamos lá A partir de 2010 Alguns Espera aí Ele pulou Ok Tá bom Olha só A partir de 2010 Mas Olha o nível Do nosso querido Crack da bola Marco Abreu O vídeo É 20 animes Que marcaram Os últimos 20 anos O que que O que que marcou Como Não sei Sim Não sei Como marcou Aí Ele foi Pegou Ele pensou Um anime De 2000 Nos anos 2000 Que foi Death Note E ele já vai pra 2010 Porque Lógico O mundo Ele começou em 2010 A realidade Não Na verdade Mas ele Ele meteu esse argumento Sabe por quê Porque ele disse Eu poderia escolher vários animes 2004 A 2010 Aham Mas só um Só um teve efeito Foi Death Note Não existe É droga É remédio Eu não sei Efeito de quê Ele trouxe pra jogar No campo dele Tá Justo Ah ele botou Cold Guedes de fora Porque porra Ele é justo Com ele mesmo Seja lá o que for Mas Estão julgando Alquimista Sem deixar ele falar Aí você se perdeu Querido Amy Porque Ele está tendo Ele Eu estou Me baseando Absolutamente No que ele falou Em 2002 e 1953 Que foi Meio que nada Mas ele falou coisas E ele teve A ousadia Tá Uma coragem Porque ele é Um homem corajoso Isso aí está provado Há muitos anos Você não pode tirar dele Que Em 2002 Em 2010 Só teve um anime bom Que foi Que marcou Que foi Death Note Sim E ele tipo Ah a pessoa Começou a assistir agora Tá vendo esse Esse vídeo Ele não explicou O que é Death Note Ele só falou Teve esse anime Marcou 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 Inclusive Animes que marcaram Poderiam ser animes Que marcaram Negativamente Também né Porque você Não é só Marcado positivamente Você normalmente É mais marcado Negativamente É ué Vocês podem pensar Em Miranique Em 2011 Mas Miranique É aquele negócio Que ficou popular Mas não necessariamente Atraiu gente Ele foi muito usado Para memes e tal A arena principal dele Atraiu gente Que gente É lembrada Porque é o símbolo Das Yanderes Mas não Não é um anime Que realmente Se destacou a nível De trazer gente Que nem conhecia anime Para esse mundo Até porque 2011 tinha bastante Compensão Já que foi o ano Também de Space Gate Muitos devem lembrar disso Beleza E também Ah Lembro Ah Lembro também Ah Esse é muito conhecido Na verdade Todos eles Passaram Beleza 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 A trindade O famoso Dizinho Do Guilty Crown Beleza O Miranique Não Coisa de maluco Só se falava disso Do Guilty Crown Na rua Porra Era só Guilty Crown Ele está Ele está de sacanagem De popularidade No boca a boca Ao longo do tempo Ah é? Que? Eles viralizaram Quando saíram Não atraíram toneladas De pessoas Não Calma 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 O que não viralizou Steins Gate É uma sacanagem Marquito Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu estava lá na época Esse aí eu posso falar Era o anime Que batia A audiência De One Piece Na época Saiu E aí O comentário Nossa Vocês estão vendo Esse anime Que bate A audiência De One Piece Foi assim Que as pessoas Foram ver Steins Gate Enquanto ele saia Não no boca a boca Depois Eu vou trazer Sobre 2011 É que eu já estava Formado em 2011 Na faculdade Essa é a única informação Aí né Em 2011 Eu estava entrando No colegial É a única informação Que eu vou trazer aqui Desse mundo Dos animes Mas são animes Que são muito Recomendados até hoje Então eles Se espalhando Ao longo dos anos Inclusive o primeiro anime A chamar muita atenção Da Eufotable Foi exatamente Fate Zero Foi a partir daí Que o estúdio Começou a ganhar Muita fama Como um estúdio premium Foi em 2012 Beleza For that online Aí não tem jeito Só se falava dele Eu nunca tinha visto Um efeito parecido Dentro de animes de temporada Foi uma dominação completa No sentido de que O pessoal que nem assistia animes Estava indo assistir Porque a ideia De uma realidade virtual Onde você fica lá Como se fosse uma pessoa real Porque o negócio Afeta o seu cérebro Parecia muito legal E a ideia também De você ficar preso lá E virar basicamente Um negócio Que se você morrer Você morre no mundo real Porque o negócio Em 2011 Eu trabalhava no cemitério Beleza Beleza Vida boa Tá maluco Beleza Beleza Aflitar o seu cérebro É um público Muito diversificado Pé no chão Porque é basicamente Um sci-fi Um negócio Ao invés de uma fantasia E com isso Vinha muita gente Sonhando até Em ter aquilo no futuro Pô, será que No ano de 2020 e pouco A gente vai ter Uma realidade virtual Nesse nível aí Já descobriu que não Mas na época Muita gente É bem distante Da fantasia O sci-fi A gente ficou fascinado Com a ideia Desse capacete De realidade virtual Outra coisa Que atraiu fácil Foi que o casal Principal não enrolava Eu queria ter a sua E se vender muito fácil Eu até comentei Não, ele tem razão O casal não era enrolado Ela era enrolada Mas o primeiro É aquele que a pessoa Vai decidir geralmente Se fica ou não Pouca gente Dá esse negócio De chance De dois episódios Três episódios É o primeiro Se o primeiro Não for legal Não achou interessante A pessoa dá o fora Então o primeiro episódio Chamava atenção O primeiro episódio Interessante O primeiro episódio Foi bem dirigido até Então muita gente Ficou lá interessada E viu o segundo O segundo foi mais legal ainda Em comparação ao primeiro Os dois do casal Eram fortes Então Ambos os gêneros lá Conseguiam achar legal Pô, tem merônia forte Ambos os gêneros Também O caso tem sonora boa Animação boa No caso Teve todos os elementos Lá pra dar certo E bom, depois disso Teve histórias melhores Outros piores Alguns episódios Chamaram mais atenção Outros menos Mas o romance Progrediu muito rápido Então foi uma outra coisa Que chamou atenção lá Porque não era normal Verdade Mas era um romance Demorava o negócio Andar e tal Então o romance Que andava com rápido assim Eu só gosto muito Não, pausa aí Eu gosto muito Meu Mano Marco Porque a descrição dele Do Sword Art Online É uma descrição Que você pode fazer De absolutamente qualquer coisa Tem episódios melhores Tem episódios piores Tem histórias boas Tem histórias ruins Mas tem romance Mas ele falou Que o romance avança Isso você não pode falar De qualquer história É verdade E ele falou também Que o episódio E o Júlio Isso tá aí, né? E que é mentira Essa aí é só mentira Não é mentira Você não pode Atribuir mentira Quando é só O puro e lindo Burrismo Entendi Mentira Ele conta de outra Quando ele mete lá O diretor hipotético O editor hipotético E popular Era um negócio Que era uma anomalia Quase Um casal Que ficou casado Basicamente dentro do jogo Tinha uma relação De marido e mulher Dormia junto na cama Então Tinha muitas coisas ali Que eram meio Não parecia normal Pra um anime Ter aquilo tudo E bom O anime tem Defeitos também Inventaram o sexo Nos animes Em 2014 Com o Sorte Online Trago a informação Pra vocês Antes do sexo Era tabu Naqueles OVA Aquilo ali Era o grande medo Do sexo Que existia Ele já estabeleceu Que os animes Começam em 2010 Tá sendo injusto Então entre 2010 E 2012 Não teve sexo Depois teve De 2000 A 2010 Só teve dessa Não E depois começou o resto Exatamente Tá beleza Retifico aí O que eu disse Peço perdão É nosso querido Amigo Marca Abril Porque Muito bonito Saber que Marca Abril Descobriu O sexo Através De um desenho Japônico Muito legal Então muita gente Começou a hatear Várias coisas Que o negócio Ficou popular E não merecia ficar popular Então começou A ver aquele negócio De overrated Que o pessoal Acha que A pessoa eleva demais Um negócio Que não é tão bom assim Então tudo é obra isso Até hoje Eu vou citar outros exemplos aqui E todos eles caíram nisso Inclusive Caso quase todo anime Que fica muito popular E até sai do nicho Caso consegue atrair gente De fora do nicho Acaba caindo Exatamente nisso Ou seja O anime ser hateado Virou basicamente Um símbolo de sucesso É difícil hatear Um anime É que a inveja é o poder A inveja é o poder Já diria o poeta A inveja é o poder Você odeia o meu sucesso Não tem jeito Aí porra O que se é o mote De Marco Abril É brincadeira E como é que ele meteu essa E ele não vai citar School Days agora Mas é que toda vez Que ele vê aquele tweet Que o Matheus mandou pra ele Ele pensa nisso Com certeza Entendi Isso é verdade Um anime é muito hateado Geralmente Ele fez bastante sucesso Porque é muito raro Um hate sobre um anime Se espalhar Se ele não fez muito sucesso Porque ninguém liga muito No caso não tem Muitos fãs Pra ficar em bravo É questão de matemática Não é Martão Mas os primeiros animes Que eu vi isso acontecer E bom A primeira temporada Acabou marcando muita gente Teve várias prós e contras E tal As partes polêmicas Mas ficou muito marcada E aí veio a segunda temporada Depois Que não fez tanto sucesso Quanto a primeira E o anime Continua lembrado E tal Continua popular Mas nem se compara Como foi a estreia Ele não conseguiu manter Aquele hype da estreia Vou falar alguns casos aqui Que conseguiu relevar Nessa próxima temporada A Fortnite não foi um exemplo desse A mais popular Ainda é a primeira temporada De longe Muita gente inclusive Só gosta dela De qualquer forma A Fortnite foi aí Um grande hit Que atraiu um público Que não era Até de animes Pra dentro desse mundo O que é muito positivo Pô, mas o Alice's Nation Fez sucesso também Fez Nossa, Alice's Nation Não foi como a primeira temporada Porque foi muito fora da curva Difícil acontecer de novo Mas Alice's Nation Foi sucesso Eu Com pessoas De fora Que eu conheci Que assistiam Alice's Nation Que é a galera do Fate A galera do Fate É forte mesmo Bizarro Até porque tem a boneca do Fate O Alice's Nation É E aí o pessoal começou A falar o seguinte Pô, isso é uma raridade Vai demorar anos Pra sair Outro anime Que consiga isso E aí Adivinha O ano é 2013 E o ano veio Temporada de abril É lançado Attack on Titan E esse foi bizarro Minha nossa Mas não é animes Você pode ver o primeiro episódio Minha nossa Que bagulho legal Eu fiquei empolgadaço Num rádio Que violentíssimo No primeiro episódio É isso É isso É isso Mas até daí Qualquer um, né De novo, tá vendo A importância do primeiro episódio Impactar Tô vendo Primeiro episódio Attack on Titan Consegue isso Então eu fiquei Que que é isso Aí eu queria ir pro mangá Mas não ao mesmo tempo Porque o anime tava muito legal Trilha sonora do Sawano Quando os primeiros animes Ainda na verdade O Sawano mais se destacou Foi Porque é a única trilha sonora Que eu ia fazer Ele já tinha feito Coisas legais Pra outros animes Porra, aí tu atacou O mano do Sawano de graça Mas sim Names Good Crow Inclusive Eu já conhecia ele na época Mas Attack on Titan Que a carreira dele Ao meu ver Deslanchou de vez Ele ficou Iper popular Todo mundo queria Mais trilhas sonoras dele Nos animes E a direção é muito boa também Todo mundo É fantástico Da primeira temporada Ele eleva os pontos máximos Que tem no mangá Então ele faz aquele negócio De não fazer isso Só que tem ali Ele quer tentar Deixar maior ainda Então ele é muito bom Ele não fica satisfeito Só o que tem no mangá Ele vai lá Ele trabalha É foda Ele vai lá e dirige É porque você tem 15 sentimentos Que você não pode pensar Em ter mais Ele até exagera É verdade É só você lutar Então ele foi excelente A produção teve um bando De problemas Conseguiram terminar E nossa Só se falava nisso Só que o mais engraçado É isso Falaram aí Que ia demorar Pra vir um outro anime Que fizesse tanto sucesso Quanto o Sword Art Online E aí no ano seguinte Vem outro que faz mais sucesso ainda No caso Virou realmente Um negócio mundial Attack on Titan Então muita gente Que não foi assistir anime Depois até Mas conhecia Attack on Titan Ou assistiu Attack on Titan Porque era um anime Que conseguia pegar muito fácil O público adulto também E o primeiro episódio Te marca muito Eu achei engraçado Ele Falar de Attack on Titan No passado Assim como Quase como um historiador Tipo Houve uma época Em que Attack on Titan Foi grande Ele meteu assim O ano era 2013 É E estreou Attack on Titan O longinho com 2013 Onde as coisas Eram muito diferentes Basicamente Então olha Jujutsu Kaiser Vai acabar em 5 capítulos No capítulo 271 E sim estou no atual Ele falou Ok Beleza Eu só quero dinheiro Pagando minha mensalidade Do curso de Burrismo Muito obrigado aí É um curso Que não tem fim O Burrismo Ele é pra vida toda Então muito obrigado aí Parque Universo Pelos 7 meses E de graça Foi um negócio De louco E a gente pirava Nossa eu queria muito Ter feito um canal Do YouTube Naquela época Porque eu ia surtar Tanto comentando Cada episódio Porque era tão legal Eu ficava vibrando Com as cenas Com a trilha sonora bacana Do Sauna por trás As cenas emocionais Nossa que negócio legal Todo mundo comentava Então a internet inteira Caso Só falava desse anime Infelizmente a segunda temporada Demorou pra caramba Muitos anos Pra chegar Então ele perdeu Um pouco de público Mas ainda assim Conseguiu manter Muita gente E ainda foi um anime Extremamente popular Até o final Infelizmente Não perdeu Não perdeu Não perdeu Não perdeu Aqui ele se perdeu Aqui quem se perdeu Foi o Marco Aqui né Também pô Que o pessoal Era bizarro Era evento De gala Todo episódio de xinga Que era uma doideira Gente eu não sou tão fã Do final Agora Essa última perna Sim Essa última perna A galera ficou no caminho Como é que A gente também teve aquela Essa merda Essa Merda de ficar dividindo A porra em 20 temporadas Agora vai voltar em filme Pois é É E estão falando Ah não Agora vamos mudar o final Essa divisão foi meio esquisita mesmo Mas mesmo assim No final A gente foi comentando Mas era um pouco mais fraco Mas o ponto é que A primeira foi Um marco aí E vem uma coisa engraçada Porque o pessoal Viu Foi o grande hit 2013 Mega hit do ano Attack on Titan Pô Agora vai ter um mega hit Todo ano né Não Não foi assim Eu mesmo comecei a achar isso Pô Todo ano agora vai ter um mega hit Lógico Mas a gente tá em 2013 Ele só falou 3 Ainda falta um A maioria Cada um tem 2 segundos De comentário É Ou os 20 vai Ou os 20 vai ser tipo É Aquela junção que ele fez No começo Ah tem Death Note Você tem Code Geek Aí você tem Fate Ele com certeza Contou Fate Zero Você tem Guilty Ground Guilty Ground Como 3 Indicações Como 3 é Ah ele roubou Aí roubou Lógico Se não tem Mas teve animes populares Dentro do ninho Como Noragami Por exemplo Foi o que saiu no começo De 2014 O Miracenic não Virou um hit Absurdo Mas o Boca Boca Ao longo do tempo Assim como os animes De 2011 Que eu já citei Ótimo Noragami Ele foi ficando cada vez Mais conhecido Outro aí Que saiu em 2014 Foi na NASA No Paisai Que ao longo do tempo Viraria realmente Um Shonen Bem conhecido Principalmente Depois que saiu Na Netflix Mas na época Que ele estreou Não foi um hit Absurdo É verdade Com um anime popular E depois desse 2014 Um pouco mais norno Veio 2015 Com One Punch Man E aí sim Foi outro hit Monstruoso Que trouxe um bando De gente Que não assistia animes Pra dentro do nicho No Brasil Ele explodiu Com mais força ainda Depois que ele saiu Dublado Com uma excelente dublagem Na Netflix 2016 Aí chegou Alguns casos interessantes Principalmente O de ReZero Até porque ReZero Não chamou muita atenção Inicialmente É um anime que Ok e tal E você cai lá Cai um pouco de gente Mas nada muito Fora do normal Só que aí Chegou a metade do anime É aí que eu Calma aí ReZero é o mais Anime Pra quem assiste anime Que tem Marco Você vai meter Que ele furou a bolha Já foi pro caralho Já O padrão dele Que não tem nenhum padrão Ele tá seguindo firme Aqui Isso é verdade E também é mentira Que ele não chamou Atenção desde o começo Ele chamou no primeiro Ele era É por causa Que tem anos Que ele morre E volta Já chamava A gente Já é um episódio De 50 minutos O primeiro É Pois é O bagulho ficou louco Porque O protagonista Teve O bom ReZero Defino até hoje Esse que é o mau AM Tá aqui Sistematicamente Toda segunda Atacando todo mundo Aí porra Vem aqui Falando desse Pedaço de lixo Esse extrume Chamado ReZero Essa porra É muito ruim Muito ruim É muito chato É um pedaço De lixo O Gui Falou certo É o ano De Pouco do Hero Também É o ano De Pouco do Hero Ele esqueceu Aquele não gosta Não Esse vídeo é recente Ele não vai gostar O Gui O Gui Vídeo de 3 minutos Do Repórter Corujinha Alô Godoy E aquela cena Lá dele Ele parece que virou O vilão da história Que ela tava fingindo Tempo inteiro Até dizendo Bate com o filho da mãe E o pessoal começou a pirar No caso fazer vídeo Detestando o cara Revoltado com ele Eu mesmo fiz isso No caso Meu Deus do céu O cara é um escroto E tal Mas Eu tava muito interessado A partir dali Eu achei muito interessante O que o autor fez A reviravolta ali Onde vai ser o protagonista Foi o protagonista Tomando naquele lugar Sem parar todo o episódio Tem uma das formas Mais absurdas possível Aquela cena dele Na neve Congelando lá Nossa Nossa Você já não aguentou mais Quando ele morre na neve Nossa Da metade da frente Que o negócio pegou E aí ficou todo mundo Que que é isso E aí a internet Começou a falar sobre e tal Isso foi legal Que deu esperança Ao pessoal Que embora não tivesse Um hit por ano Ainda viriam novos hits No caso ao passar dos anos Esse ano também teve A strike de Hero Academia Mas não teve muito sucesso Na strike O que? O que? Não falava tanto dele O que? O que? Beleza Beleza Verdade 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 Inclusive foi basicamente assim Mas ao longo de muitas temporadas Ele acabou No caso ficando bem mais popular A segunda temporada E a terceira Foram infinitamente Mais populares e comentadas Em comparação A primeira por exemplo Inclusive até hoje A terceira temporada É uma das favoritas Da maioria das pessoas E bom O próximo grande hit Só viria em 2018 Darling in the France Que é um dos poucos hits aí Que aconteceram Novo original Ou seja O anime não foi baseado em nada Não parou de Não parou de Não parou de Para animação apenas O mangá criaram até Mas depois Baseado no roteiro Do próprio anime Que já existia E bom Sim, normal Chamando anime original Marcão A personagem vendeu o anime Que é uma beleza E também faz o filme De ter um primeiro episódio Muito chamativo Que te prende ali E você quer continuar Agora Ele tava na lista Agora a verdade seria dita A gente viveu uma época De Darling in the France Que era uma loucura Vivemos Eu tenho vários amigos Vários amigos E vários ex-amigos Que fingiram que esse negócio Era bom até o final Até o penúltimo episódio Aí largaram a mão E falaram Nossa, nunca gostei Conheço pelo menos quatro Assim, tá? Eu lembro Que na época Do grupo Do Video Quest A gente comentava Bastante Até o Sei lá O seis Sete Talvez Sim Não Foi depois Depois tem o episódio Porque teve aquele episódio Do moleque Quando ele vai na cidade E aí o pessoal Porra Deu uma pirada Achei que ia ser muito foda E aí depois disso Ele vai Dengrigolando Mas é bom? É o Não é bom Tá bom Tá no seu direito Mas é muito ruim Porra O rapaz O rapaz Falou Raikyuu Raikyuu Cara, Kuroko No baixo Que é de Raikyuu Kuroko Ele pulou Esses dois Kuroko é loucura Mas é os 20 Que marcaram Os últimos Então Esse que é o lance Se ele fala Os animes Dos últimos 20 anos Que me marcaram É o mais fácil Tamo junto Né? Mas ele tá falando Como uma autoridade Do que aconteceu No No universo Mesmo Dos animes E aí É E o Real Nice É verdade É No mesmo ano Do Bocorreiro Bizarro Bizarro É 2016 E destruiu a mapa Pra sempre Aí ela virou Esse estúdio Que ela é hoje Quando eu fiz Vários animes Que conseguiram Esse primeiro episódio Muito chamativo Com certeza Eu citei ele também Todo mundo comentava Esse anime E era um negócio Absurdo Então Finalmente Eu tinha visto De um novo hit Porque tava demorando Pra acontecer O que eu mais achei Interessante É que isso aconteceu Com um anime Que não era Adaptação de um mangá Super popular Ou no caso Uma novel popular Nunca antes Foi um final fechado Um hit feito Mas até hoje É lembrado pra caramba No caso a Zero Two Quase todo mundo reconhece Ou quem entra No mundo dos animes Acaba descobrindo rapidamente Aí fica curioso Com a personagem Então anime Extremamente lembrado Até hoje E foi mais um Que teve aquele efeito Ó Eu vou chutar aqui Ele não vai colocar Toca Revengers O que vai ser uma loucura Não vai botar Ele não botou Toca Ubu É exato Eu falei Você não botou Toca Ubu Ó É realmente Toca Ubu Caralho Que atraiu até algumas pessoas Que nem eram desse nicho Dos animes Ficaram curiosas com ele Mas nada comparável ainda A Attack on Titan Quando viria o próximo Attack on Titan 2019 2019 É o ano Estreou aí Demon Slayer E a estreia dele Não foi bem Como alguns podem Estar imaginando Se não assistia anime Nessa época E começou a assistir Depois e conheceu Demon Slayer E virou até fã Deve ter pensado Que foi um hit direto Um episódio O anime Só foi fazendo sucesso Pra caramba A partir do episódio 19 Esse episódio Que foi super bacana Esse episódio Vendeu anime Antes disso Ele era um show O que eu estava assistindo Mas eu vou render um dia Não consegui entender nada Porque falou o áudio Por cima do Marco Ah vocês estão ouvindo agora né Consegui resumir Calma Eu também não estava entendendo nada Agora vocês sabem Como é que é a minha vida Vamos fazer o seguinte Aqui Ah o Fulg Tatarugano Banana Fish Fez sucesso Mas não marcou Jujutsu Kaiser Vai acabar em 5 capítulos No 271 E sim Estou no atual Beleza Obrigado pela informação Beleza Vídeo de 3 minutos Do repórter Corujinha Beleza Obrigado Ok E Guerreiro Como está o mangá Dragon Ball Super Eu dropei no 22 Na Saga Black Dizem que o mangá É melhor Mas não sei se vale a pena Eu li o mangá inteiro E ainda vou reler um dia Eu vou dizer pra você Que tá o Tatarugano Se você quer saber Informações Sobre Dragon Ball Super E Gabriel Guerreiro É só você acessar O nosso canal do Youtube E ver a leitura do mês Que o Guerreiro Estava comentando lá E também A Dubirai Nas Chumeiros Tá bom A gente mandou aí Um 27 reais E inclusive Eu pedi pra vocês Gente Não mandem mais Vídeos Se quiser mandar Doações Podem mandar Mas não mandem mais vídeos Porque a gente tem Coisa pra Coisas Que a gente vai fazer hoje Mas se a gente ficar Só no React A gente não vai conseguir fazer Então Manda dinheiro Fala assim Porra Muito legal O que vocês vão fazer Eu gosto muito Por isso Toma aqui 10 É bem legal Fazer isso Absurdo Com aquelas melhorias Todas Aquelas coreografias Legais pra caramba E foi assim Começou a ter um boost No original Não foi aquele negócio Começou o anime Começou aquele boost Absurdo No material original Não Então no Japão Também não começou Como um grande hit Mas com o tempo Com mais episódios Começou a se destacar mais E aí veio aquela maluquice Depois do episódio 19 Aquilo lá Catapultou esse anime Pra um nível De mega hate E aí pessoas Que nem conheciam Demonslayer Começaram a assistir Correr atrás Uma das maiores mentiras Que tem É que o mangá Tava pra ser cancelado Até sair esse anime Eu tenho a informação É que vendia 12 E 10 Tinha comprado Pra seus amigos E 2 E 2 Eram pessoas viciadas E que colecionaram tudo O episódio Que destruiu A indústria de animes Aí é um comentário De o Marco Gabriel Começaram a vir Pro mundo dos animes Por causa de Demonslayer Então finalmente Víde novo O efeito Attack on Titan Atraem um bando de gente Que nunca tinha assistido Animes O doido no entanto É que não ocorreu De uma forma normal Seria com o episódio 1 Com a estreia Ocorreu com o episódio Mais perto do final Inclusive Inclusive Chamar de efeito Attack on Titan Que aconteceu com esse anime É uma loucura Porque foi imensa Nossa Foi um negócio Inacreditalmente maior Que aconteceu com o Demonslayer Sim E é um Um efeito Que aconteceu Por uma série de fatores Que não só O anime Já disse isso Para meu amigo Leonardo Camargo Que decidiu ler o mangá Para descobrir Por que esse efeito aconteceu E não aconteceu Que é Uma insanidade E não achou Não achou lá Não tinha Igual Igual está acontecendo Agora Que o pessoal Está muito irritado Porque não tinha Uma página No mangá Que dizia Gente Vai acabar Em 5 capítulos Tá Eu estou chocado Que vai acabar O mangá É bizarro Mas você lembra Mas você lembra Quando estava Terminando Dragon Ball Que o O Bu falou Porra Só mais 5 capítulos Eu lembro Tem esse capítulo Você procura lá Tem Né Então faltou um pouco De informismo Por parte de Gege Kotami Mas estão fechadão O anime O clímax Quase final Porque teve mais episódios Depois Mas não foram climáticos E bom Como eu falei Depois que teve O episódio 19 O anime finalizou E não parou mais O filme Foi um recriado Pô Marcola Talvez Valeria você esperar Até 2030 Para você conseguir Se preparar melhor Para esse vídeo Porque esse vídeo Está duro É porque esse vídeo Era só para 2020 Né Ele tinha seu Eu sei que é difícil Gravar vídeo todo dia E tal Mas porra Esse aqui É a sacanagem O show De desinformação De loucura De lapsos Né E o Tangon No momento ele vai cair Babando no chão Peraí Peraí Que eu tenho Uma denúncia aqui Importante da Bruna Urgente Leitores de mangá Que não leem balões Ficam chocados Com o fim do mangá Que está claramente acabando Ué Esse foi o meu sentimento Hoje o dia inteiro Bruna Ué A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Segura A gente vai chegar lá Vamos lá Urda No Japão Depois teve a segunda temporada Que teve um sucesso Estrondoso Depois daquele episódio 19 Ele virou um mega hit E não parou mais Continuou como mega hit E fazendo cada vez mais sucesso E bom E aí veio 2020 Teve um anime bem famoso Que estreou nele Jujutsu Kaisen Mas ele também Não fez tanto sucesso Assim que estreou Óbvio Foi ficando conhecido E tal Foi se comentando sobre ele Óbvio Tô falando que Ninguém viu Não é isso Mas não começou Como um mega hit doido Entendeu Não começou nível Attack on Titan Ou episódio 19 De Gmet É isso que eu tô falando Mas foi ganhando mais público Ao longo dos episódios Aí ficando mais e mais popular E acabou Relativamente popular Não foi aquele hit Louco Não conseguiu episódio Relativamente popular Marco Marco Pelo amor de santo Cristo Jujutsu conseguiu vender Mais que Kimetsu Em um ano Com a primeira temporada Pelo amor de Deus Tá Pelo amor de Deus Guerreiro Tudo rejeito do mundo Aquele cidadão Que dirigiu A primeira temporada Eu vou fechar Com fake news No Marco Cabreiro Tudo que possa Diminuir esse cidadão Eu tô fechadão Com o Marco Cabreiro É verdade Só a segunda temporada Que fez vender Antes era só A porra Gegeco Tami Tinha que desenhar Depois chega Carpilote Pra poder fechar a renda Tá Tô fechadão Tô fechadão Tá Toda maneira De atacar o Mano Parque É Uma maneira De ser meu amigo Atraia todo mundo Pra assistir ele Mas ficou bem popular Até ele finalizar E ele teve um efeito Parecendo com Kimetsu Que a primeira temporada Foi ficando mais e mais famosa Depois que terminou Foi passando mais e mais Boca a boca E aí quando ele voltou Com a segunda temporada Já tinha uma fanbase Gigantesca Verdade Então ele não murchou Necessariamente A fanbase dele Aí se pede Não vai citar vilã de saga Sacanagem também né Pelo amor de Deus Aí enlouqueceu Eu botei parada pra outra Ela foi crescendo Na verdade Porque muita gente Que entrava no segundo dos animes Queria ver os hits De shounen recentes E o que recomendavam Shujutsu Kaisen E Demon Slayer Eram shounen Já são mais populares Recentes Inclusive são os mais populares Até hoje Porque veio aí 2021 O que que teve em 2021 Olha o maior destaque Foi no show que tem isso aí Foi a coisa que mais Chamou atenção Em termos de popularidade Do ano E bom Teve um romance também Que se destacou em 2021 Não é possível Marco Não é possível Marco A tempo que o romance Fica tão popular Ninguém Não Peraí Calma aí Calma aí Ninguém assistiu Ninguém assistiu Ninguém assistiu Não Não Há tempos eu não via Um romance ficar tão popular No ano em que saiu A segunda temporada De Caguia Sama E ele meteu o Rorimia Ele é muito foda Você tá maluco Hoje eu tava saindo Da padaria E vocês não imaginam Quem eu via ali Pedindo umas moedas Ele mesmo Gegei a campanha Aí tá Porra É difícil cara Essa vida de artista É muito difícil By Family Mundialmente Foi um dos que mais Chamou atenção Esse aí né Inclusive é inferno Onde você vai E tem a Anny Mas foi um negócio curioso No Brasil Particularmente Não chamou tanto Chamou gente Chamou muito Ele tá falando Spy Family mesmo Ele sabe Depois de passar Por Rorimia Esse anime de romance Que nunca fez tanto sucesso Eu pensei numa frase Eu não vou dizer As outras dessas frases Porque porra Aí o Marco Estaria fazendo o correto Eu falo Pô Marco Tem que sair um pouco de casa Ver o que tá acontecendo No nicho Mas é o certo O que ele faz Que é não ir No lugar nenhum Pra esse tipo de coisa Mas se você fosse Marco Você veria Que porra Metade do pessoal De cosplay Tá fazendo porra De cosplay De ânia Inclusive muitos Rapazes também Então porra Você tá maluco Público Mas não se comparava Ao resto do mundo Fez muito mais sucesso Nos Estados Unidos Dos Europa E etc Do que no Brasil O brasileiro em si Não se apaixonou tanto Por Spy Family É verdade Não É verdade Ou o próprio Japão O próprio Japão Onde também virou Um grande hit Ah sim Tem um outro estado Todo mês De caridade Se estreou nesse ano E no Brasil É incomparável O que ele fez Muito mais sucesso Do que Spy Family Se comentava muito mais Pelo amor de Deus Olha aí Olha aí Ele lançou a melhor Ferramenta do mundo O Google O pior O que me chope É que eu creio É o flashback Do passado do Sukuna Mas o que me espante É as pessoas Achar que Shinjuku Não seria o arco final Kenjaku já era Estão lutando Contra o Sukuna O que mais teria? Aí você é Boa pergunta Essa é a grande Essa é a grande Pergunta Que não tem resposta Tartarugana Não existe Não existe A resposta pra isso E é por isso Que viveremos Um lindo sonho Em cinco semanas Tá? Eu vou deixar Eu vou deixar De dormir Pra poder ficar Em dia com o Jiu Jitsu E tentar Sugar ao máximo O burrismo Daí eu peço A ajuda de vocês Tá? Viu um burrismo? Arroba Cast Vigilância No Twitter Tá? Não tenha vergonha Não tenha vergonha Imagina que você tá Você tá Eita porra Imagina que você tá Fazendo um trabalho Sanitário de verdade Tipo Porra Estão dando rato Para as crianças Tá ligado? Imagina que você tá Fazendo esse tipo de trabalho Que eu tenho certeza Que vocês vão encontrar Melhor do que eu Né? Porque vocês são muito mais Escolhentamente olhantes Do que eu Vão conseguir encontrar Respostas Manda lá no grupo Hoje o grupo Tava maravilhoso Marca Marca no Twitter Que no grupo É difícil de achar depois Porra Eu tava no trabalho Eu rodava uma pipe E abria um Powerpoint Pra ficar Tentando Criar conteúdo É a loucura Porra É a loucura Eu sou idoso Não tem mais Mas eu acho muito foda Ele mostrar isso aqui Para o Brasil Como se no resto do mundo Do Jason Man Não tivesse feito Mais o Spy Famer Também Mas beleza Beleza Marca Inclusive fica aí Uma Uma indicação Pra quem não viu ainda O bom vídeo Do nosso vídeo Analyze Hit Também Sobre o Jason Man É bem legal Eu posso Posso fazer uma Adição Adicione O que que a É O gráfico dele Mostra em 2021 E no 2022 Quando ele saiu Porque estreou Em janeiro Em 2021 Mas o gráfico Terminei em outubro De 2021 É Ele tá filtrando errado Não Mentira Ele termina em 2022 Sim É que A escala tá Do lado É Pra ele que Enquanto Spy Famer Colocaria como Hit mundial Por assim dizer Desse ano Eu diria que Chen Salman Também ficou Um hit mundial E no Brasil Ele fez mais sucesso Até do que Spy Famer No mundo também Marco Porra Assim Pela informação Que eu vi É que O Chen Salman Ele é Um E foi meio que aconteceu Ele é um Foi um anime Muito divisivo Muita gente gostou E muita gente não gostou Mas De certa forma Quem gostou Não gostou Todo mundo viu Então Foi muito Fez muito sucesso Nesse sentido De audiência No final das contas O Chen Oko é o A minha Aí vai ser um Um chutismo A minha impressão Que é o anime De um episódio só Não É 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 Eu acho Também É a questão De Não tem Distribuição Social Aqui no Brasil Esse nunca foi um problema Sinceramente Ah Bom Se você quiser entender O que está escrito na tela Às vezes Ladino A gente viveu A última década Com o Pants E o Pantsub E ninguém deixou De não entender Por causa disso Até porque Mas A gente tem Ótimos Tradutores E o pessoal continua Sem entender nada O arco O arco Que está agora No anime É Pedrada Ah é Porque Esse é o tipo Primeiro grande pá Da obra Tirando o final Do Não é Eu quero assistir Eu quero assistir Eu tenho que terminar O Kaiju No number 8 Depois posso Ir pra isso É que tem Inclusive A taxa Vai ser bom Tá do lado Foi até uma anomalia Pela primeira vez O grande destaque do ano Um dos grandes Destaques do ano Porque eu vou citar mais um Era um anime Com drama Foco em drama E tinha idols nele também Eram duas coisas Que era Até porque Shingeki no Kiyoji Não tem nada de drama E o Rezero Sem drama nenhum Rezero Sem drama Pela maioria do mundo O não dramático Sort online também Verdade Verdade E ele conseguiu pegar Esses dois elementos Fora outras coisas Showbiz Etc Colocar numa obra E fazer o maior sucesso Virou o grande hit Ela só se falava E olha que aqui no Brasil Era mais difícil de assistir Porque até hoje Nem tem um stream oficial Com ele O stream oficial Que tem ele Não tem no Brasil Então o pessoal Tem que ver por meios Alternativos E mesmo assim Ficou bastante comentado O resto do mundo Que tinha um stream oficial Nem se fala Mas o maior marco pra mim É que ele não é um anime de ação A maior dos destaques Pode ser sempre Um anime de ação Ou aventura Ele não Verdade Não é o foco aqui O foco dele é suspense E drama E romance Um pouco de romance também E ele conseguiu Ganhar grande destaque Assim Então Olha Foi um negócio Pra mim Surreal Mas mereceu E o primeiro episódio Chamou muita Mas muita atenção Parabéns É basicamente um filme Mas nossa Era muito impactante Mas ele não ficou sozinho Como o Hit De 2023 Teve um outro Disputando com ele Freer Outra Man Em 2023 E chamou atenção Já na estreia E foi chamando cada vez mais Gente Foi aquele Pausei Eu nem comecei Pausei Booty the Rock Não foi sucesso Não Não O Rock acabou Ladino Para com isso Agora é só trepe Não foi sucesso Não É só trepe Ele não colocou Ele não colocou Nob Gradual Cada vez mais Ele chamava público E terminou A primeira temporada Bastante conhecido Não chegou a um nível De um Demon Slayer Um Shonen Hiper popular Óbvio Mas ainda assim Para uma aventura Ficou muito Mas Ele é um Shonen Marco Meu Deus do céu Tomando com ele O povo brasileiro Que se lixe O povo brasileiro Que come merda O povo brasileiro Que mora Embaixo da ponte O povo brasileiro Ah Falaram no chat Meu Deus do céu O Mob O que que ele lembrou Que vídeo bom Que vídeo bom Que vídeo bom Que vídeo bom De Crow Ele não vai ter que Cuidado Ele botou o Gritical de novo Agora Só que ele chama o Solo Leveling Sem ninguém falar Solo Leveling E Kaiju 8 Por enquanto Até a metade do ano Ninguém tá comentando De Kaiju 8 E eles vão acorder o show Na Indiação Estão dentro da proposta Esperada Pra fazer muito sucesso Então não foi necessariamente Uma grande surpresa Inclusive Mas ambos estavam na minha linha Mas marcou o que? Marcou o que? Marcou quem? Aquele lá A lista de apostas e tal Não entrava um Haikyuu Porra Você virou um robôzão Entrou Kuroko Se eu for comentar Sobre o que faltou A gente vai ficar Mais de 50 minutos aqui Então Pra 2024 Quais seriam os grandes hits De 2024 Estava exatamente Porque ele previu Por isso que ele concorda Com ele mesmo É Ele virou um robôzão Sim Não sei, cara Está, mas a gente vai terminar O vídeo primeiro Está ruim Hoje está tudo ruim Mais um anime É que não Continua Esse não saiu ainda Quer dizer Vazou os episódios dele Recentemente Que não era pra ter vazado Ele é pra temporada De outubro de 2024 De qualquer forma Os animes É que tiveram o maior destaque Ao longo dos anos Que mentira, Marco Eu adorei Fazia vídeo toda a semana E nem dava muito a ver Aqueles vídeos Então o Samurai Time Eu adoro Mas ficou super popular É, bateado no canal dele Até porque estava na Disney E o negócio lá Não ajuda Eles não fazem marketing Nenhum dos animes Então tem essa tristeza também Mas bom, gente É isso Comentei a opinião de vocês também Quem passou por tudo aquilo As temporadas Que eu comentei aqui Notou também No caso, os rebuliços Que deram Esses animes Notei Todos esses Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscreve no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu Eu só quero dinheiro Faltou show all days Faltou show all days Muito obrigado, Jana São pelos 28 meses Tá, tamo junto Ô, Rit Senhora Além de estar estático Tá com uma voz De Elvis e esquilos Tá mesmo Tá, então vamos lá Na última parte Tchau